Eu me chamo Virgulino, por alcunha Lampião, sou cangaceira afamada em todo alto sertão, não levo em conta o inimigo e não encara o perigo estando de arma na mão. A chupeta que carrega é o rifle e a cartucheira, o leite é a bala de chumbo, muito veloz e certeira. Quem se julga pedra rocha, venha ver se aguenta a brocha de Virgulino Ferreira. Nesse pajéu das flores fiz meu centro de ação, sou senhor absoluto de todo este sertão. Aqui quem quiser passar precisa de apresentar licença de Lampião. Quando pensei que podia, o caso estava sem jeito. Vou dar trabalho algum ver no enfrentar de peito a peito. Troca a bala sem receio, sei que morro satisfeito. Meu mano Antônio Ferreira cai na luta sem receio. Livindo por sua vez, num teme combato feio. Gosta de fazer zoada, mas assombra a macacada quando cai no tiroteio. Eu, Antônio e Livino andamos pelo sertão. Saudade que nos enfrentar dá frio no coração. Porque já sabe que corre ou se for teimoso morre e vai morar dentro do chão. Por minha infelicidade entrei nesta triste vida. Não gosto nem de contar minha história sentida. A desgraça enche meu rosto. Em mim não entra um desgosto. Meu peito é uma ferida. Quando me lembro, senhores, do meu tempo de inocente. Que brincava nos cerrados do meu sertão sorridente. Sinto que meu coração, magoado dessa paixão, bate e chora amargamente. Cresci na casa paterna, quis ser um homem de bem. Viver do meu trabalho sem ser pesado a ninguém. Fui amoclevo na estrada, fui até bom camarada e tive amigos também. Tive também meus amores, cultivei minha paixão. Amei uma flor menina, filha lá do meu sertão. Sonhei de gozar a vida bem junto à prenda querida, a quem dei meu coração. Hoje sei que sou bandido, como todo mundo diz. Porém já fui virtuoso, passei meu tempo feliz. Quando no colo materno, gozei de carinho terno, de quem tanto bem eu fiz. Meu rifle atira cantando em compasso assustador. Faz gosto brigar comigo porque sou bom cantador. Quando meu rifle trabalha, minha voz longe se espalha zombando do próprio horror. Meu pai, minha mãe querida, quiseram me ensinar. Em seu colo carinhoso, ela me ensinou a rezar e a todos respeitar. Ele me ensinou nos campos e eu, menino, a trabalhar. Nunca pensei que na vida fosse preciso brigar. Apesar de ter intriga, gostava de trabalhar. Mas hoje sou cangaceiro e enfrentarei o balseiro até alguém me matar. Quem tem questão comigo, dorme pouco. Quando cubro um macaco na mira do meu rifle, ele morre porque Deus quer. Se Deus não quisesse, eu erraria o alvo. O cangaceiro deve ser desconfiado e ardiloso como raposa. Ter agilidade de gato, saber rastejar como cobra e desaparecer como vento. Solta uns preços que o mundo já é uma prisão. Meu destino, padre, está traçado. É morrer segurando na mão, em lugar de uma vela acesa, a boca de fogo do meu rifle. Já vi muitas vezes a morte, bem de perto de mim. E posso dizer, senhor padre, não me assustei. Dinheiro eu tenho que só bosta de cabra em chiqueiro velho. Eu não nasci pra esta vida de cangaceiro. Falo com franqueza, se não houvesse nego na polícia pra manobrar com a gente, eu ainda iria ser soldado. Eu estava até querendo me encontrar com esse tal de Prestes. Pra ver se ele presta mesmo. Mas se é assim que os policiais pensam, minha espingarda vai cantar na toada antiga. Eu nunca fui bandido, mas de hoje em diante eu vou ser. Coronel, três coisas eu trouxe de Pernambuco. Fome, nudez e muito dinheiro. O estado de Alagoas, a Deus queira, eu queimo. Ao meu ver, o cangaceiro mais valente do Nordeste foi senhor Pereira. Depois de Luiz Padre, pensa que Antônio Silvinho foi um covarde, porque se entregou às forças do governo em consequência de um pequeno ferimento. Já recebi ferimentos gravíssimos e nem por isso me entreguei à prisão. Lá vem os macaquinhos. Vamos pegar para criar que eles são bonitinhos. Não sou cangaceiro por maldade minha, mas pela maldade dos outros. Daqui sai ninguém. Quem correr vai ver o gosto de uma bala atrás. É Lampião quem vai entrando, amando, gozando e querendo bem. É bom como arroz doce estando calmo. Zangada é salamanta. É Lampião quem vai entrando, amando, gozando e querendo bem. É bom como arroz doce estando calmo. Zangada é salamanta.